E aí pessoal, tudo bem? Bom, NBA chegando, né? Menos de três semanas para o recomeço da temporada menos de dez dias praticamente para os primeiros jogos aí já de preparação, né? De amistosos antes da volta da temporada regular e algumas notícias chegando. Então antes da gente ir para as notícias eu já peço para vocês se inscreverem no nosso canal deixar seu like aqui e deixa aqui no comentário você acha que o Houston Rockets vai ser muito prejudicado com suas estrelas fora? Já vou falar mais isso mas vai deixando no comentário aqui siga a gente lá no Instagram também que vai ter novidade em breve vai ter uma super surpresa para quem nos seguir nos seguir no Instagram todos os nossos perfis que vocês estão vendo aqui além da camiseta do Bruno autografada pelo James Harden que nós vamos dar para um de vocês, tá? E no nosso Telegram está super movimentado está cada vez mais legal com mensagens do dia a dia também além de alguns conteúdos extras e enquetes que a gente faz com vocês para saber o que vocês querem que a gente produza de material beleza? Bom, então começando com as notícias mais recentes Jamal Crawford e Michael Bisley assinaram com o Brooklyn Nets para o restante da temporada o Brooklyn Nets lembrando aí que tem praticamente o time titular inteiro fora desse retorno da NBA com o Spencer Dean Weed com Covid o DeAndre Jordan também e os dois se declararam fora o Wilson Chandler não foi diagnosticado porém disse que também não vai já tinha fora o Kyrie Irving o Kevin Durant que estava fora durante toda a temporada e aí eles precisavam de jogadores para ir compondo o elenco acho que pegaram dois jogadores com ótimo talento bastante experiência e que estavam disponíveis no mercado claro que não dá para esperar que os caras façam 30 pontos por jogo apesar de a meu ver o Jamal Crawford ter muito ponto na mão mas era o que tinha de melhor ali no momento em contrapartida eles vão continuar na briga pelo oitavo lugar sétimo oitavo lugar da conferência leste mas o Washington Wizards também anunciou que o Bradley Bill não vai jogar já tinha o Bertans fora e agora o Bradley Bill dois dos principais jogadores o Bradley Bill nem se fala um dos cestinhos da temporada e aí compromete muito a chance do Washington Wizards conseguir essa oitava vaga próxima notícia o Rajon Rondo quebrou o dedão da mão direita e está fora de seis a oito semanas porque eu acho que isso não pode não pode ser uma grande preocupação para o Lakers porque hoje de hoje mais seis a oito semanas vai dar isso aí ir lá para a segunda rodada do playoff mais ou menos eu sinceramente não acho que o Lakers vai ter grandes problemas primeiro para se manter em primeiro lugar da conferência oeste e depois para passar na primeira rodada independente de quem for o adversário então assim não é que vai fazer tanta falta assim o Rajon Rondo e aí vai valer ainda mais a contratação do Jair Smith que já estavam sem o Avery Bradley agora sem o Rajon Rondo estava diminuindo bem a rotação dos jogadores exteriores do Lakers então o Jair Smith aí vai ter um bom papel pode ter um papel importante não acredito que vão ser grandes minutos mas já é um jogador de qualidade à disposição do técnico então o Lakers não precisa se preocupar tanto é claro que moralmente afeta pode afetar um pouco a equipe mas sabendo que ele vai voltar em breve isso aí dá uma relativizada nessa lesão do Rajon Rondo Russell Westbrook e James Harden foram diagnosticados com o vírus e ainda não estão em Orlando isso é uma notícia importante para o Houston também acho que não muda tanto o contexto do time em relação à classificação dos playoffs porque eles ainda vão ficar um tempo em Houston provavelmente devem chegar quando estiverem jogando os amistosos antes da temporada regular e aí para o início da temporada regular para o reinício da temporada regular eles já devem estar em Orlando junto com a equipe e já podendo jogar atrapalha um pouco nessa questão do entrosamento da equipe do reentrosamento da equipe mas são dois jogadores em um sistema de jogo onde eles mantêm muito a bola na mão também não acredito que vai fazer tanta diferença assim a partir do momento que eles voltarem a jogar o que muda é para o nosso brasileiro Bruno Caboclo que poderia ter uma oportunidade importante agora sem os dois jogadores pelo menos nos jogos amistosos sem o Tavo Cefolosha que também resolveu não ir não jogar essa fase final em Orlando ele talvez sem três jogadores que estavam na rotação poderia ter alguns minutos a mais mas ele cometeu uma infração de sair da bolha do perímetro que era permitido dentro de Orlando e com isso tem que ficar oito dias em quarentena obrigatória agora então oito dias já começam os jogos amistosos ele fica sem treinar todo esse tempo e aí o que poderia ser uma oportunidade para ele acaba sendo uma oportunidade desperdiçada enfim eu não sei quais são os motivos que o levaram a sair da bolha mas nós temos aqui o Richard Holmes pivô do Sacramento Kings que também saiu foi buscar uma comida que ele tinha pedido fora do complexo acabou saindo no perímetro permitido também está em self-quarantine na quarentena obrigatória ele que é pivô do Sacramento Kings e também está oito dias dentro do quarto fechado agora sem poder sair os jogadores eles têm que saber que existem algumas regras para estar lá e infelizmente para o Caboclo pode ser uma oportunidade desperdiçada e a última notícia do vídeo de hoje é que o técnico do Philadelphia Seven Sixers Brett Brown tem treinado Ben Simmons única e exclusivamente na posição de Power Four de quatro nesses dias que eles voltaram a treinar e eu acho sinceramente uma ótima opção porque daí eles conseguem encaixar mais um jogador de perímetro que tem arremesso de fora o Ben Simmons tem um jogo onde característicamente ele gosta mais de ir para dentro bater para dentro não tem nada de arremesso de fora até se sente envergonhado até parece a impressão que a gente tem de que ele não quer arremessar de fora não sei se vem trabalhando ou não esse arremesso mas eu acho que para o sistema do Philadelphia pode ser melhor você colocar aí mais um chutador até mais oportunidade para o nosso querido Raulzinho também pode ter mais minutos com o Ben Simmons de quatro e eu acho uma coisa uma ideia bem interessante você coloca o Al-Halford no banco ele vem podendo substituir tanto o Ben Simmons quanto o Embidão da massa e aí você tem uma variedade muito interessante com os jogadores do perímetro tá certo? então vamos ver como é que vai ser isso aí bom pessoal espero que tenham gostado desse vídeo deixa seu like deixa seu comentário e responde para mim também você acha que o Ben Simmons vai se dar melhor ou pior jogando na posição de quatro até a próxima tchau tchau